Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Mato Grosso, onde inaugura a primeira usina de etanol de milho do Brasil. Antes, Temer participou da abertura da colheita de algodão, acompanhado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O Brasil está entre os cinco maiores produtores e exportadores mundiais de algodão e o Mato Grosso responde por cerca de 67% da produção nacional. Ainda em Lucas do Rio Verde, o presidente participa da inauguração da empresa FS Bioenergia, a primeira usina de etanol de milho do Brasil. E a Companhia Nacional de Abastecimento anunciou as novas estimativas para a safra de grão deste ano e a expectativa é de recorde. Já chamada de super safra, a colheita do período 2016-2017 promete impulsionar o crescimento do país e movimentar a economia. Soja, milho e feijão. Estes são os destaques da super safra 2016-2017, que deve fechar o ciclo com aumento de quase 28% na produção, se comparado à safra anterior. O clima, o aumento das áreas plantadas e o crescimento da produtividade são os principais responsáveis pelos resultados positivos. Como já havia condições climáticas favoráveis, o produtor, que já usa um bom pacote tecnológico, principalmente na soja e em grande parte do milho nas regiões produtoras, ele plantou na época ideal com semente de qualidade, com a adubação necessária e com as condições climáticas ao longo do ciclo, isso refletiu que a cultura pôde expressar o seu melhor potencial. A safra que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano vai ser a maior da história. A expectativa do governo é que a produção ultrapasse as 238 milhões de toneladas e o crescimento da agricultura estimula também muitos outros setores da economia. Nas regiões produtoras, essa produção tem que ser transportada, tem que ser levada até os portos, tem a própria economia local das cidades que são exclusivamente agrícolas, Enfim, de modo geral, até a cadeia indiretamente e a própria venda de máquinas no futuro, tudo isso é reflexo do bom desenvolvimento da agricultura como um todo. Soja e milho representam quase 90% dos grãos colhidos no Brasil. A produção da soja deve subir 19,5% em comparação à safra passada e chegar a 114 milhões de toneladas. Já para o milho, a expectativa é que ultrapasse os 97 milhões de toneladas, crescimento superior a 46%. Nessa safra, o crescimento da colheita de feijão também anima produtores. Na primeira colheita do ano, a produção ultrapassou 1,39 milhão de toneladas, 34,3% a mais do que em 2015 e 2016. No total de safras do ano, a estimativa é que o Brasil produza quase 3,5 milhões de toneladas. E se a expectativa para essa safra é muito boa, para a próxima chega a ser maior com a expansão do crédito disponibilizado ao produtor. No plano safra 2017-2018, mais de 188 bilhões estarão à disposição dos agricultores para investir em tecnologia, custeio e comercialização. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a cerimônia de inauguração da primeira usina de etanol de milho do país. O presidente Michel Temer participa do evento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.